Mais uma questão de hidroide salina para você, sempre com aquela ideia de meio ambiente, preservação do meio ambiente, bye, bye, blá, blá, blá. Cara, se liga aí. Enem, 2020 Digital, Caderno Azul, questão 110. Reflorestamento é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram a vegetação removida. Uma empresa deseja fazer o replantio de árvores e dispõe de cinco produtos que podem ser utilizados para corrigir o pH do solo, que se encontra básico. As substâncias presentes nos produtos disponíveis são, ele então fornece quatro substâncias que discutiremos depois. A substância a ser adicionada ao solo para neutralizá-lo é... Quando eu falo de hidroide para ti aqui, quem acompanha o canal sabe disso, e quem não acompanha vai começar a saber agora. Cara, nas questões de hidroide, o cara faz sempre a mesma coisa. Dá um efeito primático qualquer. Vou dar um exemplo fora dessa, mas chega a caô no Enem. Chuva ácida. Ele quer neutralizar o solo que está ácido pela chuva ácida. E aí ele pergunta, qual das substâncias a seguir? E você pensa, pô, para neutralizar ácido, uma base. Quando você fala das alternativas, não tem nenhuma base. Aí você pensa, pô, então um óxido básico para neutralizar ácido, faz sentido. Quando você olha as alternativas, não tem nenhum óxido básico. Aí você fala, e agora? E aí vai ter que ser um sal, e você vai ter que conhecer o assunto chamado hidroide salina, que é muito fácil. Na essência, assim, os sais, todo mundo já ouviu falar a seguinte frase, ácido mais básico dá sal e água. Não é isso? Deixa eu começar a escrever isso para ficar didático, gente. Todo mundo já ouviu falar nisso, ó, ácido mais base dá sal mais água. O que você nunca se liga, gente, é que ao contrário, essa reação também acontece. A reação sal mais água produz ácido mais base. E aí que é o maneiro, a hidrólise, gente, e se você tem dúvida de novo, vou subir um card de hidrólise para você aí, você vai curtir isso. É assim, se o sal, quando jogado em água, produz ácido forte e base forte, setinha para cima forte, setinha para baixo e fraco, tá? Ácido forte, A e B, ácido e base, forte e forte. Ácido forte, base e forte, o pH final é neutro, não ocorre reação, não altera o pH de nada. Já, se você coloca o sal em água e ele produz um ácido, se liga aqui, ó, então vamos lá. E aí é que é o maneiro, pessoal, porque você tem que estar por dentro do que vai acontecer com o pH caso haja reação. Se ligou? E a parada ocorre meio que assim, gente, ó. Se o sal em água produziu um ácido forte e uma base forte, tá ligado que forte com forte se neutraliza, o teu pH, então, a gente vai ser 7. Tá ligado? Ficou neutro, a gente diz que o sal não sofre hidrólise. Já, em contrapartida, pessoal, se o teu sal em água produzir ácido forte e base fraca, repara, no forte com fraco, como o ácido é forte, ele vai ganhar. E se o ácido ganha, o pH fica ácido. E se o pH fica ácido, ele fica menor que 7. Se tiver dúvida em pH, tabela de pH, essas coisas todas, vou subir um card pra você aí pra te ajudar, tá ligado? Mas depois, não clica no card agora. Marca e depois você assiste, depois desse vídeo aqui, tá? E aí, gente, ó, ácido forte com base fraca, o ácido ganha. E o pH, gente, ele vai ser menor que 7. Já se, em contrapartida, isso aqui produzir, pessoal, um ácido fraco e uma base forte, a base vai ganhar, gente. E o teu pH final vai ser maior que 7. Bem, então vamos entender aqui como é que é a questão. Nós temos um solo que tem pH básico. Pra neutralizar um solo com pH básico, nós temos que neutralizar com um ácido, que não tem nas alternativas. Ou com um óxido ácido, que não tem nas alternativas. E a questão cai sempre da mesma ideia, tá ligado? Da hidróise. Então, gente, o que você vai fazer? Você vai olhar qual é o sal que vai ter pH menor que 7 pra poder o quê, gente? Neutralizar a basicidade. Porque aí o sal vai ser de hidróise ácida. E aí, gente, é só você fazer as reações, que vão ser assim. Primeiro, esse cara aqui mais água. Você fala assim, mais HOH. Só não esquece, gente, que nos tais orgânicos, esse cara aqui é negativo e esse aqui é positivo. Então, o que vai acontecer? O positivo daqui, que é o Na, vai pegar o negativo da água, que também é positiva, negativa. Vai pegar o OH menos. Isso aqui vai dar, gente, esses dois vão formar NaOH, que é uma base forte. Base forte. Fecha atenção. Mas aí eu não lembro quem são as bases fortes. São as bases dos grupos 1A e 2A, exceto o magnésio e o erídeo. Teve dúvida? Vou subir um card pra você, sobre força das bases, pra você ficar esperto, tá? Cara, e vai formar, gente, o quê? Repara, em verde aqui, ó. Vai formar o H+, positivo, pega negativo. O H+, vai pegar esse ânion aqui, que é o etanoato acetato, gente. Vai formar o ácido carboxílico CH3, COOH. Lembrar que todos os ácidos carboxílicos são ácidos fracos comparados aos ácidos inorgânicos. Então, esse ácido é fraco. Peraí, mas aí. Então, quer dizer que a hidróide do sal produzir uma base forte e um ácido fraco? O forte ganha, gente. A base forte ganha do ácido fraco. E o teu pH aqui vai ser maior do que 7. E a pergunta é, se o pH é maior que 7, ele é básico, não é isso, gente? Se ele é básico, ele conseguirá neutralizar a basicidade do teu solo? Nups! Essa aqui, então, é podre, falsa. Gente, cloreto de amônio. Não se preocupa com o nome. Eu vou subir nome de nomenclatura de site pra você aí também, pra te ajudar. Mas olha só, marca os cards pra depois, no momento, quando você tiver um tempinho, você dar uma olhada. Agora vem a questão até o fim comigo, tá? Repara, gente, ó. De novo, eu quero fazer a hidróide, mas aí eu não sei como é que eu faço. Gente, a mesma coisa sempre, ó. Esse cara vai reagir com a água, escreve a água assim, ó. E essa reação, gente, ela sempre acontece nesse ritmozinho assim, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Sacou? Então, o que vai acontecer aqui, cara? O positivo daqui, que é o cátion amônio, vai pegar o negativo daqui, que é o amônio do oxilo. Isso aqui, gente, vai formar NH4 positivo, OH negativo, se ligou com positivo, negativo, que é, gente, uma base fraca. Mas eu não lembro isso. Bases fracas, gente, são as bases que não são do 1A e do 2A. O nitrogênio é do grupo 5A. Mas, olha bem, gente, o positivo daqui vai pegar o negativo, que vai dar HCl. HCl é um ácido forte. Se HCl é um ácido forte, a briga, então, mas peraí, mas aí, como é que eu sei que o HCl é forte? Força dos hidrácitos, gente. Os hidrácitos fortes são, imagina o Brasil classificado. Nessa ordem, HI, HBR e HCl, em que o HI é o ácido mais forte. Teve dúvida em hidrácitos, mas aí sobe um card sobre força dos hidrácitos. Marca para assistir depois. Por enquanto, você assistir ao do Mazei, tá bom? Então, olha só. Aqui, cara, formou a base fraca e o ácido forte. Quem é que ganha a Mazei? O forte. E o forte é o ácido. Logo, gente, o pH dessa solução vai ser menor que 7, ou seja, o NH4Cl é um sal de hidrólise ácida, porque forma ácido forte. Vai conseguir neutralizar o pH básico do solo? Sim. Essa é a resposta. E você marca aqui com o coração azul, gente. Cheio de oxigênio para você. Olha. Beleza? Mas, Mazei, está aqui para continuar analisando tudo. Se você já está satisfeito, vai à luta. Se não está, fica até o final comigo, até porque eu vou te falar do mandaí. Está ligado? Então, gente, olha o NABR. O que vai acontecer? Mas aí vai reagir com a água. Você quer saber qual o pH de um sal em água faz a hidrólise. Como é que acontece? Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Gente, o Na+, daqui, o cátion, outra coisa para ficar didático, purple, o cátion sódio vai pegar o ânion hidroxilo. hidroxilo. Isso aqui vai formar Ma+, positivo, se ligou, ou H-, olha, que é uma base forte. Por que é uma base forte? Mas, hein, quer dividir com um A. E o sal formado? Mas aí, se liga, gente, o H, positivo daqui, sempre nessa ordem. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo. E só se inverte contra a química orgânica, que nem você viu aqui no primeiro sal. O H positivo vai pegar o ânion brometo. Vai ficar HBr, pessoal, mais H, mais H, mais Br, menos. Ácido forte também. Qual é mais aí? Então, o sal em água formou uma base forte e um ácido forte. Quando forma forte com forte, o que acontece, gente? o pH é neutro. O pH é neutro. A gente fala, gente, que não sofreu hidrólise. pH igual a 7. Sacou? Tranquilo? Agora, a questão desse ponto, foi mal escrita, sabe por quê? O pH 7, dependendo da alcalinidade do outro, esse cara ia diluir e talvez melhorasse o pH. mas não há hidrólise, tá, gente? Nessa reação. NaOH não pode ser. Por que não pode ser, gente? Porque NaOH é uma base. Lembra? Todo composto que tem OH do lado direito e que não é água nem água oxigenada, é base, se não for da química orgânica. Base não pode abaixar o pH, vai aumentar mais ainda. falso, podre. Essa aqui também é falsa, essa é falsa, podre. E essa aqui também é falsa, podre. E o último, gente, Cassia Heller, que sempre aparece na prova do Enem. Mas aí, eu quero saber se Cassia Heller em água, se ela aumenta a acidez ou diminui. Aumenta, né? Na vida, Cassia Heller sempre aumentou a agitação das moléculas. Mas e com o pH? O que ela faz? I don't know. Vamos ver, gente. Mais água. Como é que acontece? Mas aí, sempre naqueles, em positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Sacou, gente? O positivo daqui vai pegar o negativo daqui. Isso aqui vai dar o quê? K, O, H. É uma base do grupo. Um A, logo é uma B forte. Uma base forte. Mas que é em mais aí? Olha só, o H vai pegar o CL. Se ligou? E vai dar HCL. Imagina o Brasil. Já está sabendo só dessa questão, né? Imagina o Brasil classificado. Ácido forte. Um novo processo, gente, que produz base forte e ácido forte. E se produz base forte e ácido forte, o pH vai ser neutro. A gente diz que não ocorre hidrólise. E essa alternativa aqui também é podre. Maneira, né, cara? Questãozinha de hidrólise. Eu bati muito hidrólise para você aqui, gente. Deixa eu ver aqui para o coração onde é a resposta. Para te falar o seguinte. Deixa eu botar um brilhozinho aqui no coração para dar um efeito. Para te falar o seguinte, cara. O assunto é tranquilo se você sabe a matéria. Assunto difícil é coisa de quem não sabe a matéria, não dominou, não estudou. O canal Química com Arte aqui vai te ajudar mesmo. Então, quando você puder se inscrever, aciona as notificações, tem que estar sabendo tudo o que está rolando. O Mandaê está aí na descrição. É um link que você clica nele. E ele te leva para a minha plataforma, professormazei.com. Deixa eu até organizar aqui a tela. Está meio tortinho. Ele te leva para a minha plataforma, professormazei.com. Lá no painel de recado, você fala, Mandaê, manda aí. Cara, te mando um curso completo de química grátis. Completo quer dizer o seguinte. Não tem texto, chatice, não tem apostila, não tem nada. Vai ser assim, ó. Um assunto importante. Hidrólice salina cai no Mandaê embaixo. Com o link de uma videoaula do Mandaê. E isso eu faço para todos os assuntos, com um curso inteiraço para você. Você pode ficar fora dessa? Logicamente, não pode. Então, cara, considera se inscrever, aciona as notificações. Se você puder compartilhar com seus colegas, saberem dessa coisa boa que é o canal Química com Arte, faça isso pelo Instagram, pelo WhatsApp, por onde você quiser. Então, compartilha. Cara, se você puder deixar o teu like, isso o YouTube reconhece o canal como importante, que já tem feito, porque o canal tem crescido graças à sua ajuda. E eu te vejo na próxima. Valeu, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho